Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é Luiz Maranhão, advogado, membro e diretor para o Estado de Pernambuco do Instituto Defesa. Esse vídeo serve para informar aos senhores fatos recentes que têm acontecido e que nós achamos que deveriam ser divulgados para todos os nossos membros e associados à população em geral. Recentemente, o Ministério Público Federal distribuiu em âmbito nacional algumas ações civis públicas, mais especificamente no Estado de Goiás, Rio de Janeiro e Roraima, com o objetivo de suspender temporariamente a emissão de novos certificados de registro de arma de fogo. Haja vista que nesses Estados houve um aumento da demanda de certificado de registro de arma de fogo, com base no decreto do governo Bolsonaro, que facilitou a aquisição e o registro de armas de fogo. Haja vista que foi suprimido o quesito da efetiva necessidade. Mais uma vez, violando e indo de encontro ao interesse e aos anseios da população, que desde 2005 deixou muito claro que não queria a proibição da venda de armas e munições, o Ministério Público Federal covardemente atua tentando ceifar dos cidadãos esse direito tão básico que é o direito à legítima defesa e é o direito à vida. O Estatuto do Desarmamento, uma lei, Lei Federal nº 10.826, do ano de 2003, foi muito clara nos seus ditames e o decreto do governo Bolsonaro em nada fere os requisitos e os aspectos daquela lei. O Ministério Público Federal, agindo com pura ideologia de esquerda, tenta levar a justiça a erro, tenta induzir o juiz que há um aumento de violência com maior número de armas em circulação, o que nós sabemos que é uma absoluta inverdade. Nós, do Instituto de Defesa, estamos trabalhando arduamente para fazer cessar toda e qualquer ameaça aos nossos direitos, enquanto cidadãos e brasileiros, de defender a nossa vida, o nosso patrimônio e a de reagir em legítima defesa. O Instituto de Defesa, com mais de 170 mil associados ao nível Brasil, está lutando por essa causa e está pronta já a defesa nessas ações civis públicas que nós vamos adentrar como terceiros interessados para que o juiz, prevento, o juiz da causa, ouça também o outro lado da história. Queria dizer a vocês que unidos somos invencíveis, o nosso grande lema do Instituto de Defesa. Não deixe de acompanhar nossos canais oficiais de comunicação, que novidades em breve virão. Um abraço!